Não conhece a Uri de Baie? É a loja mais completa, mais linda, né? Com todo respeito, né? É mais linda. No assunto tem peças e também com desconto. É linda porque tem desconto que entrega rápido. E olha a loja de Baie! Mesmo aqui em Baie tem a mais nova loja, a Uri Autopeças, a loja que é completa absolutamente de tudo pra você. Tá precisando cuidar bem do seu carro? Não esqueça, vem logo pra cá. A Uri Autopeças, duas lojas. Principal dos bancários. E aqui, as margens da BR-230. Lembrando, tem um super mega hiper desconto pra você que é mecânico. Tem oficina? Entra em contato e vem pra cá. Já de volta com você. Pensou em peças, lembrou? A Uri Autopeças. Peças, lembrou em peças, lembrou? A Uri Autopeças. 3255-700. 3255-7002. Pensou em peças, lembra? Da A Uri Autopeças. Lembrou em peças, A Uri Autopeças. Disque peças, A Uri Autopeças. Tchá, A Uri Autopeças. Baie e Ita. Ó.